Então, o caso do Brasil é um caso clássico de má gestão. Tem trilhões de ativos mal usados. Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil, quer pagar um bilhão de dólares. Aí você chega lá e pergunta, vem cá, vamos fazer o leilão dessa praia? Não, não pode. Por quê? Isso é da marinha. Você fala assim, mas quanto é que a gente recebe por isso aí? A gente pinta lá o quartel deles, uma vez por ano, a gente pinta. Bom, como é que pode um negócio desse? É muito mal gerido o troço. Não é de ninguém. Quando é do governo, não é de ninguém.